Bom dia pessoal, pelas graças de Deus, nessa manhã, eu estou aqui com a minha esposa e meu filho, né meu anjo? É isso aí pessoal, bom dia para todos nessa manhã. É isso aí pessoal, bom dia para todos. Pois é pessoal, tenho mais que agradecer a Deus por isso, né, por estar aqui agora. Estou trabalhando com a minha filha aqui, ele está pintando essas cabecinhas de verde, eu estou pintando essas outras partes de branco, né. Graças a Deus, estamos com vida e saúde, né. E tem mais que agradecer a Deus, que Deus abençoe toda a nossa vizinhança aqui. E cada um de vocês que estão do outro lado aí, que Deus abençoe também, encha de paz, de saúde, de felicidade nesse sábado maravilhoso que Deus está dando para mim, para minha esposa, para meu filho e para todos nós, para todos vocês e para todos nós que estamos por aqui também. Pois é pessoal, o dia a dia de hoje pessoal, vai ser, dia a dia do sítio hoje, vai ser a gente terminando essa pintura da cerca pessoal, né. E se for da permissão de Deus, a gente amostra mais alguma coisa para vocês pessoal. Pronto pessoal, está aqui nosso filho ajudando o pai dele, está pintando a cabeça das estacas aqui de verde e o pai dele está fazendo a parte branca. É isso aí pessoal, estou aqui, olha. Está ficando bonitinho, né. Está ficando show de bola. Ela comeu duas latas de tinta pessoal, e agora com essa três, olha. Não é tinta óleo não pessoal, é uma massa, é uma tinta como se fosse uma massa, a madeira. Não é tinta como se fosse uma massa, é uma tinta como se fosse uma massa, a gente está ficando bonitinho. E agora com essa tinta pessoal, está ficando bonitinho. E agora com essa tinta pessoal, o pichol está ficando bonitinho. Cada vez que eu passo o pichol está ficando bonitinho. E agora com essa tinta pessoal, está ficando bonitinho. Tanto que eles já pintaram. E o livro continua por aqui. Pintando de verde. Verdade. Você gosta das nossas coisinhas organizadas, não é amor? Assim, fica bonitinho, não é? É. Tudo arrumado as coisas. Dentro dos presentamentos de verde. Tintaas são as pessoas para mim. É. Tintao. Tinta. Tintao. Também. Pois é pessoal, quando a gente finalizar mais um pouquinho, aí o Tera mostra mais um pouquinho para vocês pessoal. Pronto pessoal, aqui está meu esposo pintando aqui de branco ainda que ele ainda não terminou, mas ele é um pouco não? É isso aí pessoal, falta um pouco aqui. Falta esse retocinho nesse pãozinho agora, aqui para a gente terminar a pintura de branco enquanto o Emerson está ali pintando de vez as cabeças lá. Olha pessoal, ele já pintou esse tanto, já está por ali, o trabalho dele continua. O pai dele pintando de branco e ele de verde. Está ficando bonito, não é o Emerson? É. Olha o tanto que ele já pintou, de verde. Está ficando muito bonito essa aqui. Olha o que é pessoal. Tudo lindo. Para ele bair com ela e oègma. Você vê? O Whoa! sweepingos. Münor é um mais rating que aqui. Mas depois é só pintar o portão. O portãozinho também vai ser pintado de verde, né? Pois é, pessoal, quando a gente finalizar, a gente está mostrando para vocês, pessoal. Pronto, pessoal. Aqui está meu esposo já finalizando, né? Já finalizei, pessoal. Toda a tinta branca das estacas já finalizei. Finalizei, tá vendo, pessoal? Pronto, pessoal, finalizei. E o meu menino finalizou as cabeças das estacas de verde e agora finalizou o portão, pessoal, de verde. Pô, aí. Finalizou, não foi mesmo, senhor? Foi, pessoal. Muito bem, pessoal. Aí quando for mostrar demais, a gente mostra mais alguma coisa para vocês. Pessoal, de serviço do dia a dia. Pronto, pessoal. Olha aqui, ó. Depois que eu pintei as cabecinhas das estacas, como ficou lindo, pessoal, ó. Combinando com essa daqui, pessoal. Só que aquela eu fiz mais pequena, pessoal. Fiz mais pequena. Aí devido ao buraco também ficou mais pequeno, mas ela foi cortada mais pequena. Que é aquela de madeira. E essa daqui é de cimento. Mas combinou o estilozinho, né? Combinou, pessoal, ó. Ficou lindo, lindo, lindo mesmo, pessoal. Eu gostei. Meu amor também gostou. Não foi, meu anjo? Foi, meu amor. Ó, ela tá ali, pessoal, ela. Ó, tá limpando a mesa. Ele tava botando a fruta em cima, pessoal, aí melou. Mas ela tá limpando. Fala aqui, pessoal. A macaxeira. Comer a batata, a macaxeirazinha. Pouquinho, pessoal. Mas... Mas dá pro nosso... Depois que tiver... Boa de comer, dá pro nosso gaste, né, meu anjo? Pois é, pessoal. Ficou lindo, ó. Combinando com essa. Né? A visãozinha toda bonitinha. Ficou bonitinha mesmo, pessoal. Hein, pessoal? Pois é, pessoal. Eu agora... Vou dar uma paradinha, pessoal. E vou mostrar a vocês, pessoal, como ficou... Aquela lateral do portãozinho pequeno. Mostrando de lá pra cá. Pra vocês verem como ficou bonitinho, viu? Pessoal, que nem eu tava falando pra vocês, né? Eu mostrei de lá, da frente e descendo pra cá, pra dentro. E agora eu tô mostrando do fundo do terreno aqui, de banda do oitão. Subindo pra cima, pessoal. A visão da cecazinha, como ficou bonitinha. Tá vendo? A visão, pessoal. Ficou linda, pessoal. O portãozinho de verde. A cequinha pequenininha, tudo pintadinha de branco. Ficou maravilha, pessoal. Eu mesmo achei bonitinho. Eu gosto de ter a cor branca também. A cor verde também é bonita. Todas as cores são bonitas, pessoal. Tá vendo, pessoal? Pois é, pessoal. Tá aí, ó. Eu gosto de fazer, pessoal. E mostrar o que a gente tá fazendo, né? Mostrar o que a gente tá fazendo e o que a gente fez, né? Pois é, pessoal. Depois eu mostro mais alguma coisa pra vocês, pessoal. Pessoal, tá aqui o terreno do São Antônio. Peço desculpa por eu estar gravando, né? Que foi ele que pediu, né? E eu faria isso pra qualquer um de vocês que tivesse terreno aqui, pessoal. Mas a gravação aqui, pessoal, vai ser um pouquinho rápida porque tá atruvejando aqui. Tá tendo trevoada aqui. Aí a gente... Temos medo mó de raio, né? Porque onde tem árvore, né? Tem raio. E como a gente tá com o celular, é perigoso. Pois é, pessoal. Aqui o terreninho dele aqui, ó. Pé de mangueira. Aqueles boi que tá ali, pessoal. Um colega meu que pediu pra botar aqui, eu falei com ele, ele deixou. Mas a segunda-feira já tá... Vai tirar, né? Já vai tirar. Ele vai botar no confinamento aqui, ligado. Só é três, só. Só é três cabecinhas. Mas tá aí, ó. O pastezinho dele. Todo o terreninho dele. Bem bonitinho mesmo. Uma coisa linda o terreno dele. Logo, logo a minha energia tá chegando e o poste vai ficar bem pertinho do terreno dele. Aí vai ser bom pra ele curtir logo a casa dele. Não vai precisar fazer pedido de poste, não. Porque o que eu vou... O que eu pedi já vai chegar bem perto do terreno dele, graças a Deus. Vai dar tudo certo. Pois é, pessoal. Tá aí, ó. Eu não vou descer muito mais pra baixo porque... Esse boiinho é meio brabo. Ele corre atrás de a gente. Né, Lemos? Não é bom nem chegar muito perto, né? Pois é, pessoal. Depois eu mostro mais alguma coisa pra vocês, pessoal. Só tá aqui meu esposo e nosso filho apanhando as folhinhas também. Até a boca do canal e se chover, né, amor? É isso aí, pessoal. Isso também fica... Fica no fim, né? É, tudo organizadinho. Hoje é sábado, né, pessoal? Aí tem que... Sempre a gente trabalha. Todos os dias. Aqui no nosso sítio. E tem uns dias também dentro de trabalhar na limpeza, né? Também na frente pra ficar um negócio... ...organizadozinho, amor. Muito sim. Isso é trurrou, pessoal. Tá dando trurrou aqui. Pô, não tá dando, né, pessoal? Tá fazendo, né? Tá fazendo trurrou aqui. É, pessoal. Hoje tá aqui com cara de chuva. Tem chuvisquinha e tá assim, esse barulho, né? Da natureza mesmo. E tamo aqui limpando pra deixar organizado. É. Porque se estiver, fica tudo limpinho. Até que não tem muita, né? A gente já tirou bastante, pessoal. É verdade. Mais um pouquinho que juntar e vai pra boca do cano no churro. É verdade. É bom, pessoal. Vamos dar uma chuva aqui, porque... ...a lavoura agradece, né? Mas lá, mais devagar, seu Chico, a poeira, põe as folhas. Eita. Cuide que já vem chuva. Bora pra cá. Como fica bonito. Como é meu filho de anjo, pessoal? Porque toda a vida ele pra mim vai ser um anjo. Graças a Deus. Tá bom, pessoal. Tá bom, pessoal. Rompando ali. Aqui é esse boi, é meio estranho. Vou rompar o abril. Tá bom, pessoal? Vamos ficar bonitinho. Pronto. Não é meu anjo? É isso aí, pessoal. É tudo organizado, limpinho. Graças a Deus, pessoal. A gente gosta de tudo limpinho, porque é um negócio mais aconchegante, né? Pronto, pessoal. É isso aí, pessoal. Depois a gente mostra mais um pouquinho do dia a dia do sítio, pessoal. Pronto, pessoal. Tem mais que agradecer a Deus por essa tarde tão maravilhosa, né? Eu e minha esposa tá aqui, né, meu amor? É isso aí, pessoal. Belinho também tá aqui, ó. Não sai daqui, né, Bê? Isso é muito traquina. Traquina. E meu filho também, né, Emerson? É isso aí, pessoal. Que Deus abençoe todos vocês nessa tarde de sábado maravilhosa. Que Deus ilumine a vida de cada um de vocês. Fecha com bastante saúde, felicidade, paz. Tudo de bom pra todos vocês, pessoal. Ah, pois é, pessoal. Agora vamos mandar os abraços, né, meu anjo? Um abraço para Dione Alves de Alagoas. Um abraço para Leone. Dione. Dione de Alagoas. Um abraço para o Chico e Dona Quitera e de Emerson. Inês de Espírito Santo. Inês de Espírito Santo. Um abraço para o Chico e Dona Quitera e de Emerson. Piedade de Guarulhos. Piedade de Guarulhos. Um abraço para o Chico e Dona Quitera e de Emerson. Silvânia Cardoso de Uberlândia. Silvânia Cardoso de Uberlândia. Um abraço para o Chico e Dona Quitera e de Emerson. Manoel e Raimunda da Bahia. Manoel e Raimunda de Bahia. Um abraço para o Chico e Dona Quitera e de Emerson. Eleide Sousa de Minas Gerais. Eleide Sousa de Minas Gerais. Um abraço para o Chico e Dona Quitera. Aldiné Amarante Cardoso. Aldiné Amarante Cardoso. Um abraço para o Chico e Dona Quitera e de Emerson. Maria Lúcia e Paulo Soares de Recife. Maria Lúcia e Paulo Soares de Recife. Um abraço para o Chico e Dona Quitera. Antônio Pedro de São Paulo. Antônio Pedro de São Paulo. Um abraço para o Chico e Dona Quitera e de Emerson. Lia Silva de São Paulo. Lia Silva de São Paulo. Um abraço para o Chico e Dona Quitera e de Emerson. Antônio Rony de São Paulo. Antônio Rony de São Paulo. Um abraço para o Chico e Dona Quitera e de Emerson. Tatiane. Tatiane de São Paulo. Um abraço para o Chico e Dona Quitera e de Emerson. E para todos em geral, não é minha irmã? E para todos em geral. Eu recebo o abraço do seu Chico Dona Quitera de Wemerson E primeiramente de Deus Que Deus abraça a todos Nesse sábado maravilhoso Dando saúde, paz, felicidade E prosperidade pessoal Todos fiquem com Deus pessoal E até amanhã pessoal, tchau Tchau pessoal